Mas aí eu falo pra você, ela é literalmente a Mina. É a Mina? É. Sabe por quê? Por quê? Ela é a MC Mina. É. Chega mais, MC Mina. MC Mina. Já cantou a mim demais, agora é minha vez. Eu sou MC Mina e vou falar pra vocês. O jogo da Zarekira não tem me dar empate. É. Hoje eu tô aqui na Nitrogate. Quero ouvir o grito das meninas que se valorizam. E não precisa ficar se mostrando pra conquistar o meu irmão. Essa música aqui eu fiz pra gente. Meninas, vocês sabem por quê que quando a gente passa na rua, pra ver qual cara fica puta, vocês sabem? Não? A minha mãe ela sempre fala assim pra mim, ó. Mina, quando a cabeça não pensa, O corpo padece, tá ligado? Aí acaba acontecendo isso daqui, ó. Mas igual o cara quer morrer, quando vê ela. Quando os moleques se apaixonam, pode ouvir elas falar. Geral tá comentando, as minas são diferentes. Faz um segredinho, belas. Toda a gente não tem pra sentir. Tá combinando com a gente. Fazem eles se apegar, eles chamam de amor. Para até me namorar. Que vão comprar ali, ouro. Vão marcar o casamento. Que a festa vai ser monstra. Igual o apartamento. E as de calcara fina, querendo saber o segredo das argentinas. Como pode entender o corinha se entrega com tanta facilidade. Que parece até novel, mas é a realidade pra rata a curiosidade. Eu vou te dizer, o segredo tá na mente. O corpo é só puxê, é porque nós é embalagem. Mas é puro conteúdo. Enquanto ela se importa, só com o seu vestido curto. E vem que passa a batida, acha até o lado dele. Mas é que a mente blindada, chegou pra acabar com tudo. É calcara, eu vou ter que te pedir desculpa. Mas aí eu vou ter que mandar sim também, ó. E pra tu ficar ciente, ah, é se escuta. Mulher que usa o corpo pra sair ou não é puta. E pra tu ficar ciente, ah, é se escuta. Mulher que usa o corpo pra sair ou não é puta. E o que você quer fazer, mas vai ser vezes melhor. A gente deixa ele fogo com uma palavra só. E o que eu vou dizer agora, vai deixar ela pisada. É que a gente faz com roupa, o cara não faz pelado. Faz barulho aí, rapaziada. Essa é a minha guitarra geral, agradecer aí você. Esse é comum, meu, quatro vídeos. Tinha que ter uma presença feminina aí, certo? Muita palma pra mina aí. A mina é de pé. A mina é de pôde. A mina é de pôdeira. É parecendo, é parecendo como que é.